A imagem foi captada por aquela câmera de segurança que está aqui na área dessa sede e mostra um homem indo nessa direção em que eu estou, passando exatamente neste lugar aqui. Ele sai, a câmera não pega mais a imagem deste homem, até porque é a última, é o último frame, é a última imagem mesmo que essa câmera de segurança captou, porque logo depois cortou totalmente o sinal. Então a polícia, quando esteve aqui, averiguando todas essas informações, três policiais desceram e foram para essa mata ali que a gente vai mostrar agora, foram lá para baixo, andaram bastante ali para ver se encontrava alguma coisa e não encontraram. Essa imagem será passada à polícia civil, que vai juntar com as informações que já estão para investigação e saber se é, se trata realmente do Anderson, se tem as características físicas dele ou não, se pode ter sido ele que passou por essa chácara. Mas a informação que a gente tem, até mesmo do dono deste lugar, é que nada estava revirado, não faltou comida, não teve nada revirado. Apenas a pessoa, um homem, se mostra na imagem que é um homem que passa por esse caminho que eu fiz e ele sai, não se sabe para onde. E viu uma pessoa, e como está sozinho, que o pessoal que morava aí saiu, né, aí ficou sozinho, aí pode, não sabe com certeza se é, mas o que viu foi isso. E o senhor já acendeu a luz aí de avisar isso à polícia? É, aí ele já avisou para a gente, a gente já avisou à polícia.